Aí galera, meu nome é Flávio Robson Vou mostrar pra vocês a posição de meia guarda, beleza? Estou aqui com o parceiro Ele tenta estabilizar Nem sempre quando ele esgrima Vem essa esgrima da mão esquerda Você tem que manter as costas do tatame Certo? O que vai acontecer? Minha mão esquerda, eu uso o meu quadril pra afastar ele um pouco Pra fazer esse espaço que eu tenho Criei o espaço Minha mão entra como se eu fosse pegar na calça dele aqui Ou na parte Só que ela não vai manter aqui Eu vou voltar e vou criar um espaço Pra minha mão esquerda passar por baixo na barriga dele Pronto Ela entrou Ela vem pra cá, pra lateral dele Minha mão direita agora vai entrar lá na coxa dele Vou trabalhar meu quadril junto com a parte superior Joga Agora eu vou com a mão no cotovelo Jogo pra dentro Faço o bolsinho na calça E agora, ó Vou te dar um treino lá em cima, ó Vou te dar uma rotação Aí, galera, agora Mostra ela passo a passo, beleza? Cheguei aqui na meia Puxei ele, certo? Presta atenção Minha mão direita Minha mão esquerda Quando ela baixa É o primeiro Ó Um Certo? Quando ela passa pra outro lado E eu for Dois Minha mão vai entrar lá embaixo, ó A perna dele Três Quando meu quadril vem Quatro Beleza? Quando a mão vem com o cotovelo É a quinta posição, ó Cinco Agora, quando meu quadril sobe E eu jogo ele pra lateral Eu não jogo pra cá Eu jogo pra cá Pra cima da minha cabeça, ó Seis Ó Pode ser ela rápido agora, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau